Olá, o Ministério da Saúde divulgou em Brasília a inclusão de novos remédios para o tratamento da hepatite C no Sistema Único de Saúde. Também foi lançada a campanha de combate às hepatites virais. Veja como foi o anúncio. Senhoras e senhores, tem início a cerimônia de lançamento do selo personalizado e do carimbo comorativo alusivos ao Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais e de lançamento da Campanha Nacional de Hepatites Virais. Para dar as boas-vindas aos participantes, ouviremos o senhor representante da Organização Pan-Americana e da Organização Mundial da Saúde no Brasil em exercício, Félix Rigoli. Boa tarde, bem-vindos todos, bem-vindas todas a esta casa. Temos um grande prazer, como sempre, de receber mais uma iniciativa e mais uma parceria em prol da saúde. Uma ideia, acho que importante, de entrar nas casas dos cidadãos brasileiros através do correio, e possivelmente nas casas de muitos cidadãos do mundo, com uma mensagem sobre um problema de saúde que muitas vezes não é percebido, não é detectado a tempo. Então, só nos parabenizar todos como conjunto por ter esta iniciativa de difundir e de disseminar a consciência sobre um problema e as possibilidades de melhorar. Então, agradeço muito a mesa, na pessoa do ministro e do presidente do Conselho Nacional de Saúde, de ter honrado a OPA com esta possibilidade, e a doutora Maria da Glória por ser recebida nesta cerimônia. Muito obrigado. Neste momento, o senhor diretor adjunto do Departamento de ST AIDS e Hepatites Virais, Eduardo Barbosa, fará o lançamento do Boletim Epidemiológico e apresentará a peça da Campanha Nacional de Hepatites Virais. Agradecendo a presença de todos, eu vou convidar aqui o nosso coordenador lá também da área de Cuidado e Qualidade de Vida, para poder fazer a apresentação, Marcelo Araújo. E hoje, para a gente, a gente está com uma série de ações que são bastante importantes, principalmente com relação aos dados epidemiológicos, mas também a ação em parceria com os Correios e ações em todos os estados para o dia de enfrentamento das hepatites virais, e especialmente a incorporação de novas drogas para o tratamento das hepatites. Então, eu pediria que o Marcelo fizesse a apresentação dos dados epidemiológicos. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, então, à apresentação dos nossos dados epidemiológicos e alguns outros dados do Departamento de ST AIDS e hepatites virais. Próximo, por favor. Então, veja, começamos com a hepatite A. A hepatite A, como vocês sabem, ela é uma doença que está relacionada às condições econômicas e ao saneamento básico. Portanto, o que nós temos percebido nos últimos anos é uma queda na incidência da hepatite A na medida que as condições socioeconômicas e as condições de saneamento básico têm melhorado no Brasil. Nós observamos também a concentração em crianças e adolescentes. Os dados que nós temos, dados epidemiológicos, os principais, são os seguintes. Nós temos 7 mil casos por ano de hepatite A, 31 mortes em 2011, e no acumulado de casos entre 99 e 2011, temos cerca de 138 mil casos. Próximo, por favor. Então, como vocês podem ver, nesse gráfico, percebam que na faixa de 5 a 9 anos, e 10 a 14 anos, e também na menor de 5 anos, a concentração de casos. Próximo, por favor. Em relação às características regionais, o que nós analisamos a partir da análise do nosso boletim é que o norte, ele apresenta a maior taxa de incidência e o sudeste apresenta a menor taxa de incidência de hepatite A. Vocês podem observar a linha vermelha nesse gráfico, que é da região norte, e a linha alaranjada, que é a linha mais embaixo, mais abaixo do gráfico, que é a linha da região sudeste. Próximo, por favor. A hepatite B, o predomínio da transmissão da hepatite B é a transmissão sexual. Ela está concentrada em jovens e adultos e nós temos observado, nos últimos anos, um aumento do número de pessoas em tratamento para a hepatite B. Em relação aos dados do boletim epidemiológico, nós temos cerca de 14 mil casos por ano de hepatite B, 500 mortes por ano, e o acumulado de casos entre 1999 e 2011, nós observamos cerca de 120 mil casos. Próximo, por favor. Como vocês podem ver, essa primeira barra, que é essa barra amarela, que é a barra que toma a maior proporção em cada uma das barras dos anos, ela mostra a via sexual de transmissão da hepatite B, a categoria de exposição, que é relatada no sistema de notificação e aparece em nossos boletins, mostrando como é importante a transmissão sexual. No caso da via, aqui nós colocamos o alaranjado, a transfusional, são casos que são notificados a cada ano, mas que fizeram transfusão de sangue antes de 93, de 1993, ano a partir do qual começamos a ter um controle mais efetivo do sangue no Brasil. Próximo, por favor. Aqui nós podemos observar que, a partir da faixa etária de 20 a 24 anos, nós começamos a perceber o maior número de casos, o que é esperado até pela sua própria via de transmissão, que é a via sexual. E também pelo fato de muitas das pessoas hoje que fazem o diagnóstico de hepatite B, como ela é uma doença que fica silenciosa durante muitos anos, já faz numa fase mais avançada da vida, já no estado de fibrose, ou mesmo cirrose hepática. Próximo, por favor. Em relação à distribuição da hepatite B, o que os nossos dados epidemiológicos mostram é que o sul, ele tem a maior incidência seguida pela região norte, como vocês podem ver nesse gráfico, as linhas que estão superiores à verde e à vermelha são as que apresentam a maior concentração no número de casos. Próximo, por favor. A hepatite C. Já a hepatite C, existe um predomínio na transmissão por via sanguínea. Transmissão sanguínea é o mais importante. Então, como a transmissão sanguínea é a mais importante, nós observamos uma concentração em pessoas maiores de 40 anos de idade. Um dado muito importante é que a hepatite C, ela é responsável por cerca de 70% das hepatites crônicas no país. e aí vocês podem perceber claramente o peso que a hepatite C, ela tem na carga de doença das hepatites crônicas e o aumento do número de pessoas em tratamento também é observado como na hepatite B, né? O aumento do número de pessoas em tratamento nos últimos anos. Próximo, por favor. Aqui vocês, aquele dado que eu mencionei agora, nós conseguimos observar claramente no gráfico, e nós observamos também o predomínio da população masculina. Próximo, por favor. Em relação às formas de infecção, nós temos que drogas... Então, as categorias que mais nos chamam a atenção é o uso de drogas e pessoas que fizeram transfusão de sangue antes de 1993. O próximo, por favor. Em relação à distribuição regional, à distribuição no Brasil, nós temos que, até 2009, se vocês acompanharem essas duas primeiras linhas superiores do gráfico, a alaranjada e a verde clara, nós conseguimos ver que, até 2008, nós tínhamos um predomínio da região sudeste. Vocês vejam que há uma pequena variação entre essas duas regiões, e, já nesses dois últimos anos, 2010, nós percebemos que, na região sul, nós temos as maiores taxas de hepatite C. Próximo, por favor. Em relação à D, a hepatite D, ela tem um predomínio na região norte do país, e nós temos percebido um gradativo aumento na detecção de casos. De dados epidemiológicos, o que nós destacaríamos aqui é que nós temos cerca de 2.200 casos desde 1999, cerca de 360 casos novos em 2011, 303 óbitos acumulados desde o ano 2000, e 39 óbitos por ano. O próximo, por favor. Como falamos, a região norte é a responsável por concentrar a grande maioria dos casos de hepatite D, e é o que nós vemos na linha azul, as demais regiões todas, a região norte realmente é a que demonstra esse acúmulo de casos. Próximo, por favor. Então, em relação às principais ações de enfrentamento que o Ministério da Saúde tem desenvolvido em relação ao número de tratamentos. Nós temos, como foi mencionado anteriormente, aumentado gradativamente o número de pessoas em tratamento. Nessa tabela, nós conseguimos ver que ao longo dos anos, tanto o tratamento para a hepatite B quanto o tratamento para a hepatite C têm aumentado. Em seguida, um contínuo aumento no número de pessoas em tratamento. de modo que hoje nós temos, em 2012, até o momento, cerca de 26.600 pessoas em tratamento, somando B e C. Próximo, por favor. E aqui nós temos uma novidade. Até o momento, o tratamento da hepatite C, ele vem sendo realizado com as seguintes drogas disponíveis no Sistema Único de Saúde, que é o interferon convencional, o peguilado e a ribavirina. Um tratamento de 48 a 72 semanas. E nós temos, com esse tratamento, até 40% de eficácia. Nós conseguimos alcançar. E, nesse momento, duas medicações de uma classe nova de medicamentos para a hepatite C estão sendo incorporados ao Sistema Único de Saúde, que são o Boceprevir e o Telaprevir. Isso muda o paradigma do tratamento das hepatites na medida que nós começamos a instituir uma terapia tripla, ou seja, com três medicações para o tratamento das hepatites, conseguindo pular de uma eficácia de 40% para até 80% de eficácia. são duas drogas e essas duas drogas são as primeiras drogas dessa nova classe, que são os inibidores de protease, que foram já registradas pela Anvisa e, logo, essas duas primeiras drogas já, agora, nesse momento, estão sendo incorporadas. O cenário, hoje, de desenvolvimento de inibidores de protease, ele é muito bom. Nós temos o desenvolvimento, hoje, no mundo, de vários estudos para o lançamento de novas drogas, novos inibidores de protease. Estimamos que cerca de 5 a 6 mil pacientes serão beneficiados com essas drogas, porque a indicação dessas novas drogas é exatamente para os pacientes com genótipo 1 que apresentem fibrose avançada ou cirrose. E aí, eles fazem, se faz o estadiamento por biópsia ou ultrassom. nesse momento, essas drogas que apresentam, ainda, como eu disse, são as primeiras drogas que foram lançadas no mercado, ainda apresentam um nível de eventos adversos que realmente chega a ser um obstáculo para o tratamento de muitas pessoas. As pessoas que receberem esses medicamentos precisarão recebê-los em locais, em serviços que tenham estrutura para o manejo adequado dos eventos adversos que podem adivinhar do uso desses medicamentos. E nós acreditamos que, para esses pacientes que são os pacientes mais graves, os que apresentam fibrose avançada ou cirrose, eles vão se beneficiar mais desses medicamentos e, enquanto os pacientes que ainda estão nos estágios iniciais da doença, eles poderão se beneficiar mais com novos medicamentos, novos inibidores de protease que serão lançados no mercado e serão registrados no Brasil. Essa é a nossa perspectiva. Por isso, esse nosso critério de indicação para esses novos medicamentos. Próximo, por favor. Em relação a outro foco muito importante que nós temos no Ministério da Saúde em relação aos repartidos virais, é a utilização, o aumento da cobertura populacional tanto para hepatite B quanto para hepatite C. Ano passado, nós começamos, é uma tecnologia nova, começamos com os testes rápidos de hepatite B e C. Compramos, adquirimos, começamos a distribuição e começamos a treinar pessoas. Então, até o final do ano passado, nós distribuímos cerca de 30 mil testes. Mas, a expectativa é da gente ampliar e muito a utilização de testes rápidos no Sistema Único de Saúde. Com isso, vocês percebam que até julho de 2012, quer dizer, em seis meses, nós já distribuímos mais de 400 mil testes rápidos e a aquisição foi, ao todo, de cerca de 2,8 milhões de testes rápidos. Então, esse é um dos grandes focos agora, a gente ampliar a cobertura de diagnóstico para que a gente possa ampliar as pessoas que farão o tratamento e, portanto, a qualidade de vida dos portadores. Nós já temos testes rápidos atualmente no Brasil sendo utilizados em todos os centros de testagem e aconselhamento. E agora, com a Rede Segonha, também nós temos a perspectiva de ampliação desses testes na atenção básica para gestantes durante o pré-natal. Próximo, por favor. Nós, em relação à vacina para a hepatite B, nós ampliamos, desde o início desse ano, a faixa etária de vacinação da hepatite B para 25 a 29 anos. Nós, até junho, até metade do ano, nós temos cerca de 40% dessa população de 25 a 29, uma cobertura de 40% nessa população e esperamos ampliar e muito essa cobertura nessa faixa etária. Lembrando que nós conseguimos esse 40% dentro de uma proposta de ampliação desde o início desse ano, apenas seis meses. A redução da transmissão vertical, a transmissão mãe-filho da hepatite B. Nós, na Rede Segonha, como disse para vocês, temos a perspectiva de trabalharmos com os testes rápidos para a hepatite B para as gestantes e já colocamos para as sorologias como primeiro exame no pré-natal, a sorologia para a hepatite B e também a triagem sorológica nas maternidades. Nós publicamos quatro editais para as organizações da sociedade civil que focam prevenção às hepatites virais. Distribuímos preservativos também em serviços especializados no atendimento às hepatites virais. E estamos fazendo o fomento, fizemos, na verdade, o fomento para a elaboração do que nós chamamos de plano de ação para os 34 distritos sanitários indígenas que prevêm ações de prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais na população indígena. Em todos os distritos. Próximo, por favor. E nós, com muita alegria, também anunciamos o lançamento hoje desse concurso para manicures e tatuadores, que é um concurso que prevê qual é a ideia que nós temos desse concurso. É utilizar a arte como estratégia de mobilização e conscientização de manicures e tatuadores para a adoção de práticas seguras nos ambientes de trabalho, nos salões e estúdios de tatuagem. Nós temos, nós estamos trabalhando, trabalharemos agora nesse edital, nesse concurso, com as seguintes categorias. Desenhos para unhas e tatuagem e relatos de experiências exitosas na prevenção das hepatites virais. As inscrições, elas poderão ser feitas até no dia 20 de setembro e os prêmios, eles vão até R$ 5 mil em dinheiro e também autoclaves e televisões. O próximo, por favor. Em relação à nossa campanha desse ano, nós focamos, nós tivemos dois grandes focos na nossa campanha esse ano, um foco em prevenção e um foco em diagnóstico. E trabalhando com o público jovem e adulto. E é lógico, trabalhando também com o que nós colocamos como público secundário, tatuadores, manicures, profissionais de saúde, gestantes. Não é isso? A ideia de trabalhar a prevenção é, dentro da ideia de prevenção, trabalhar o componente vacinação e adoção de medidas de prevenção. E, dentro do componente diagnóstico, trabalhar o diagnóstico como uma das faces do autocuidado como uma ideia do autocuidado e chamar atenção para que não se espere que sintomas apareçam para que as pessoas busquem o diagnóstico. O próximo, por favor. Então, a campanha. Nós trabalhamos o critério, o conceito criativo da campanha, ele foi, o principal é esse, as hepatites podem estar onde você menos espera. portanto, não espere que aconteça com você. Vacine-se contra a hepatite B. Esse é um conceito. O outro conceito é, as hepatites podem estar onde você menos espera, inclusive em você mesmo. Portanto, faça o teste para as hepatites B e C. O próximo. Então, nós preparamos algumas peças gráficas para essa campanha, que incluem os cartazes, adesivos, folders. Próximo, por favor, que já estão sendo distribuídos para os estados, municípios, também ambientes de internet e redes sociais. Próximo, por favor. E também o spot de rádio. Ouviremos agora as palavras do representante do Movimento Brasileiro de Hepatites Virais, Sr. Jorge Luiz Kramer Borges. Boa tarde, Sr. Ministro da Saúde, demais componentes da mesa, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao departamento, ao ministério, o convite para estarmos presentes nessa solenidade. E queria fazer um breve relato desse movimento, que é composto pelo MBHV, Movimento Brasileiro de Hepatites Virais, e pela AIGA, Aliança Independente, com ao todo em torno de mais de 80 ONGs que fazem trabalho junto às hepatites. nós, quando a extinção do Programa Nacional de Hepatites Virais, ficamos muito preocupados, porque toda mudança gera preocupação. Nós iríamos incorporar um programa de DSI, um programa reconhecido mundialmente, e nós ficamos com medo que, ao ser incorporado, nós teríamos apenas uma peça dentro desse programa. mas, com o passar dos anos, a gente, em torno já de quatro a cinco anos, nós temos acompanhado o trabalho do Departamento de Hepatites Virais e DST-AIDS, é que isso não aconteceu. Há muita dificuldade, há muita morosidade, mas isso, como em todo serviço público, isso é certo. Mas nós, e aqui eu vejo vários técnicos do Departamento, quero dizer que nós confiamos em vocês. Não só confiamos, como vocês são também a nossa esperança, porque nós, do movimento, não podemos continuar lutando sozinhos. Parabenizo, senhor ministro, essa solenidade de hoje, desse selo, porque a hepatite, as hepatites virais, elas ainda não têm a visibilidade que tem a AIDS. E isso é um problema sério, porque muita gente sequer sabe o que é a hepatite. Então, é um problema grave, é de saúde pública, e nós, nesse momento aqui, que está sendo lançado pelo Dia Internacional, que é o dia 28, nós queremos também dizer que o movimento social, já há mais de oito anos, faz, elegeu um dia, o dia 19 de maio, para fazer o seu trabalho. E nós estamos nos somando ao dia 28, e pediríamos, senhor ministro, que no ano que vem, no dia 19, que é o dia que o movimento elegeu, que o Ministério, que o Departamento pudesse se engajar conosco. Nós queremos também reafirmar aqui, ao doutor Eduardo, ao ministro, que as ONGs, o movimento social, ele não é contra. Nós somos parceiros para o Departamento. O nosso interesse é unicamente o bem-estar e a qualidade de vida de nossos pacientes. Mas há momentos que as cobranças são necessárias. Então, nós queremos dizer, nós somos parceiros do Departamento, somos parceiros do Ministério, mas se houver necessidade de fazer cobrança, nós as faremos, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Senhoras e senhores, o Ministério das Comunicações e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançam neste momento o selo personalizado e o carimbo comorativo alusivos ao Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. O selo personalizado é composto por duas partes. Na primeira, a bandeira nacional tremulando ao vento compõe o plano secundário e emoldura o mapa do Brasil preenchido pelas flores de IP, árvore símbolo nacional. A segunda parte do selo traz em destaque a peça da campanha de combate à hepatite lançada nesta cerimônia. A união das imagens dos selos traz ideia de brasilidade e patriotismo, marcando o trabalho do Ministério da Saúde no combate às hepatites virais. O selo personalizado será obliterado com o uso do carimbo comorativo, especialmente confeccionado para esta ocasião. O carimbo tem a mesma temática do selo e é emoldurado pelo tema da campanha. Hepatites pode estar onde você menos espera. A inscrição Correios, Brasília, Distrito Federal, 25 de julho de 2012, marca o local e a data da emissão do carimbo comorativo. Neste momento, a senhora vice-presidenta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos convida o senhor ministro de Estado da Saúde e presidente do Conselho Nacional de Saúde, Alexandre Padilha, para fazer a obliteração do selo. O ato praticado pelo senhor ministro coloca oficialmente em circulação o carimbo comorativo que passa a integrar o acervo do Museu Nacional dos Correios. A senhora vice-presidenta entrega o álbum com as peças filatéricas lançadas ao senhor ministro bem como entregará também aos demais integrantes da mesa. Não, está com ele. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor ministro de Estado da Saúde e presidente do Conselho Nacional de Saúde, Alexandre Padilha. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria saudar e agradecer o querido Félix, um grande abraço ao Molina, agradecer a OPAS por mais uma vez não só nos ceder esse espaço para comemorarmos e anunciarmos o conjunto de ações do Ministério da Saúde envolvendo o programa de hepatites virais, mas também pela parceria com a OPAS na construção do programa, das ações, da troca de experiências com outros países, no apoio técnico, sem a qual não seria possível desenvolvermos o programa. Saudar a Sônia, secretária de Vigilância e Saúde, saudar o doutor Carlos Gardelha, que é o secretário de Ciência e Tecnologia em Sumos Estratégicos, que coordena a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, que hoje é a instância legal que define todo o processo de incorporação de novos medicamentos e tecnologias no Sistema Único de Saúde, e é quem assina a resolução da Conitec para encaminhamento para o Diário Oficial, não é, Carlos? que toma a decisão da incorporação dos dois inibidores de protease no Sistema Único de Saúde. Saudar a Maria da Glória, em nome dela, saudar todos os funcionários dos Correios, mais uma parceria do Ministério da Saúde com os Correios, saudar o Eduardo Barbosa, o Marcelo, em nome dele, saudar todos os técnicos do departamento que estão aqui, que contribuíram fortemente com toda a construção, não só dos anúncios de hoje, mas de todos os movimentos do programa, em nome do Jorge, saudar todos os representantes do movimento social, organizações não-governamentais, saudar também os especialistas que participaram do debate, que participam do comitê, dizer, viu, Jorge, o dia que vocês pararem de reclamar, tem alguma coisa errada, ou com a gente ou com vocês. Então, o papel é continuar cobrando ativamente, a gente nunca pode estar contente com relação à saúde, sempre tem que exigir cada vez mais, se esforçar para melhorar cada vez mais. Saudar a Denise, que representa aqui o Conasemes, o Conas e o Conasemes, secretários estaduais, secretarias municipais de saúde, são parceiros fundamentais na implementação do Conselho das Ações, aqui o Jorge, que coordena todo o sistema das Nações Unidas aqui no Brasil, saludei todos os representantes do comitê e os colegas da imprensa que estão aqui junto conosco. Em primeiro lugar, só reforçar aquilo que o Eduardo disse, essa é mais uma das atividades que ao longo dessa semana e que culminam no sábado, no dia 28, que o conjunto de atores do sistema único de saúde, sejam representantes do movimento social, sejam gestores, sejam profissionais de saúde, membros da academia que estão desenvolvendo, para que, cada vez mais, a gente possa romper o silêncio, como nós falávamos ano passado, em relação às hepatites virais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje não tem só anúncios, tem balanços, várias atividades em todo o país, sobretudo do teste rápido, do Fique Sabendo, em vários estados, envolvimento das secretarias estaduais, de governadores, governadoras, já de manhã cedinho. Nós fizemos um conjunto de ações ao longo dessa semana, como foi dito aqui o edital do concurso, para projetos de manicures, tatuadores, envolvimento, não só com atividades, boas práticas de proteção, mas também atividades criativas que ajudam a mobilização, a disseminação e o rompimento do silêncio em relação às hepatites. Ontem, nós fizemos um balanço, acho que vários de vocês da imprensa viram, sobre a imunização, da extensão da faixa etária da imunização para a hepatite B, o que o Brasil alcançou em relação ao patamar de imunização. E vamos continuar até no sábado de manhã. Eu, não sei se você vai também, Eduardo, o Marcelo não ia, mas depois da apresentação que ele fez aqui, ele vai ter que ir. Sábado de manhã nós vamos em Ceilândia, está certo, junto com a Secretaria Estadual, o pessoal do GDF está aqui. Já estamos convidando todo mundo, todo mundo que bater palma vai ter que estar com a gente. Sábado, nós vamos abrir às oito da manhã, oito horas da manhã até às dez, onze horas, uma ação em Ceilândia, junto na escola de mobilização em relação à importância do diagnóstico. Então, acho que essa é a primeira questão, é fundamental a gente ter capacidade para qualquer doença infecciosa, sobretudo uma doença que a população mesmo diz, uma doença silenciosa, por muito tempo a pessoa não tem qualquer sinal ou sintoma e muitas vezes o diagnóstico é um diagnóstico tardio, é fundamental que a gente rompa com o silêncio. Acho que vocês perceberam na apresentação do Marcelo, quando ele mostra hepatite B e hepatite C, a diferença nas faixas etárias, sobretudo entre os homens, a diferença na faixa etária entre as mulheres achatou muito, isso muito em função do nosso esforço do acesso à sorologia, ao exame no pré-natal, as mulheres durante o pré-natal acabarem fazendo o diagnóstico precoce de hepatite B e de hepatite C, então é muito próxima, não tem grandes variações na faixa etária em relação às mulheres, mas ainda nós temos uma grande variação na faixa etária, quase dobra entre os homens, dependendo da faixa etária, uma demonstração de que nós precisamos esforçar muito ainda para o diagnóstico precoce, não só para as ações de prevenção, mas para o diagnóstico precoce. Segundo, dizer, e eu acho que tem grande importância mesmo, reforçar o anúncio na decisão da Conitec, do Ministério da Saúde, no amplo debate que foi feito com especialistas, comitê de especialistas, com representantes dos movimentos sociais, sobre a incorporação desses dois inibidores de proteases no âmbito do sistema único de saúde. No ano passado, nós já havíamos feito uma mudança no protocolo do tratamento das hepatites, que ampliou e facilitou o acesso do uso do intérferno, acho que todo mundo se lembra em relação a isso, não só em facilitar o início, mas também ampliar o número de grupos. Já foi um passo importante. Agora, não tenho dúvida nenhuma que nós estamos dando um passo bastante decisivo para o tratamento das hepatites com a introdução dos dois inibidores de protease. Sobretudo, eu vou fazer aqui um paralelo. Todo mundo se lembra quando nós incorporamos três drogas no tratamento antirretroviral para HIV AIDS e a partir dali se cunhou o termo coquetel, com a ideia de que estava ofertando à população, às pessoas que eram infectadas pelo HIV, um coquetel de três drogas que fosse de introdução. Nós estamos introduzindo aqui como se fosse um coquetel para as hepatites, sobretudo hepatite C, conjunto do sistema único de saúde. Estou só fazendo um paralelo em relação aos medicamentos, não tem nenhuma relação direta necessariamente entre os tipos de infecção. Mas nós estamos possibilitando para o conjunto dos brasileiros que são atendidos pelo sistema único de saúde a oportunidade de passar a receber aquilo que pode ter de melhor de conhecimento que nós temos hoje em relação ao tratamento para as hepatites virais. E aí chamar a atenção de que depois nós vamos poder, certamente a imprensa perguntar, para poder dialogar mais detalhadamente, da indicação do uso, quais são os pacientes que têm indicação do uso. Nós sabemos que nós estamos decidindo a incorporação de dois inibidores de protease que já são registrados no Brasil num momento onde outros inibidores de protease estão surgindo. E que necessariamente pode significar não só melhoria no tratamento, outras características de eventos adversos. então o processo de decisão da incorporação foi, em primeiro lugar, da importância de ofertarmos no Sistema Único de Saúde um esquema de tratamento desde o começo para quem tiver indicação de três drogas. Esse foi o primeiro processo de decisão e combinando com a necessidade de acompanharmos o desenvolvimento de outros inibidores de protease, de novos estudos em relação a eventos adversos a outros, de estudos de impacto de outros medicamentos possam surgir para, nesse acompanhamento, poder frequentemente avaliar a possibilidade e a necessidade de incorporação de outras drogas. Então, queria chamar a atenção pela importância deste anúncio. A partir de hoje, a gente assina a resolução da Conitec, ela passa a ser publicada, tem um prazo legal de 180 dias, ou seja, na prática, até o final do ano. É um prazo legal para a oferta desse tipo de medicamento no dia a dia da rede de saúde, nos centros especializados, centros de tratamento. Como disse o Marcelo, vai ser fundamental acompanhamento em centros especializados, como já é feito hoje o tratamento das hepatites virais crônicas. E esse é um período importante de negociação por parte do Ministério com a indústria que produz os medicamentos, para que a gente garanta a melhor forma, com maior possibilidade de acesso e facilidade de acesso à população desses medicamentos. Chamar atenção também para essa iniciativa do concurso, buscando envolver tatuadores e manicures. Nós sabemos que tem um percentual muito importante das pessoas, quando se identifica, se notifica, vai fazer o processo de investigação de qual foi a forma de transmissão, onde muitas vezes não se consegue identificar exatamente qual foi a forma de transmissão das hepatites, sobretudo da hepatite C. E sabemos que uma das formas bastante comuns que nós temos que reforçar cada vez mais a prevenção e orientação à população são exatamente essas oportunidades de pequenos ferimentos, de compartilhamento de materiais que acontecem em vários salões de manicure. Em relação à tatuagem, isso já é bem reforçado, mas é sempre importante reforçar cada vez mais. Então, nós queremos conquistar esses profissionais que prestam serviço à população, que têm contato permanente com a população, nós queremos conquistá-los não só para as boas práticas, mas pela sua capacidade criativa também nos ajudar a mobilizar, a sensibilizar cada vez mais pessoas, a divulgar as ações. Então, nós estamos bastante esperançosos com um grau grande de adesão de tatuadores e manicures nesse concurso que nós vamos fazer. e outra chamar a atenção mais uma vez em relação à nossa decisão do Ministério da Saúde em ampliar a introdução do teste rápido no conjunto da rede do Sistema Único de todo o país. Quando eu falo na rede, é não só nos centros de testagem, que já estão totalmente treinados, capacitados com a introdução do teste em todos os estados do país, mas nós queremos cada vez mais chegar com a testagem rápida no momento do pré-natal, na atenção básica de saúde, para que o diagnóstico seja o mais precoce possível. Nós ainda estimamos, pelo inquérito que o Ministério da Saúde coordenou no ano passado, nós devemos ter cerca de meio milhão de brasileiros infectados pela hepatite C e de 130 a 170 mil brasileiros infectados pela hepatite B, ou seja, tem um conjunto de brasileiros e brasileiras que não fizeram o seu diagnóstico ainda e, com isso, o tratamento, a oferta do tratamento é tardia, podendo, inclusive, ter uma qualidade de vida e uma eficácia em relação ao tratamento menor do que se fizer o diagnóstico precoce. Então, o nosso grande esforço continua sendo, por um lado, ofertar o que pode existir de melhor em relação ao tratamento, mas, sobretudo, ampliar cada vez mais o diagnóstico precoce nas hepatites, tanto a hepatite B quanto a hepatite C. Então, esse aumento que vai de 30 mil testes no ano passado para um milhão de testes esse ano é um aumento expressivo e que só foi possível porque fizemos um grande esforço de capacitação no ano passado e desenvolvimento do teste aqui no Brasil. Acho que é isso. Agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, especialistas, colegas médicos que cuidam das hepatites, representantes dos movimentos sociais, das organizações não-governamentais, técnicos do Ministério, Secretarias Municipais de Saúde, e dizer que hoje é um anúncio, mas o dia 28 não chegou ainda. Então, todo mundo aqui tem uma responsabilidade daqui até o dia 28 ajudar a romper o silêncio em relação às hepatites no país. Um grande abraço a todos vocês. Você acompanhou a reapresentação do lançamento da campanha do Ministério da Saúde para o combate às hepatites virais. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anunciou a inclusão de novos remédios para o tratamento da hepatite C no Sistema Único de Saúde. O ministro apresentou ainda os números da doença no país. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.